Para a Telebrás, agrega de importância fundamental, vai agregar capacitações na área de desenvolvimento de redes, que é extremamente importante para o futuro da própria Telebrás, o futuro da tecnologia nacional. A Telebrás, desde o primeiro momento da sua reativação, ela investe fundamentalmente em produtos com tecnologia nacional e esse laboratório, então, vai agregar um valor tremendo para a continuação desse processo de desenvolvimento de tecnologia nacional. Fiquei muito feliz, muito honrado em participar da inauguração desse laboratório, que é uma parceria entre a Telebrás e a PUC do Rio Grande do Sul. Ele terá três finalidades principais. Uma é fazer testes de rede, situações de estresse, de problemas em redes. Tem uma rede de referência já instalada, funcionando com condições reais. Além disso, também vamos fazer aqui homologação de equipamentos que poderão ser usados em telecomunicações e pesquisas em convênio com a PUC ou com outras instituições. Foi um ato muito prestigiado. O governador Tarso Genro nos honrou com a sua presença, mostrou as prioridades do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, para nós é muito importante, eu espero que seja também para o Rio Grande do Sul. E tenho certeza que está sendo, até pela atenção, pela receptividade que nos deram aqui os secretários, vários secretários de Estado do Rio Grande do Sul e o próprio governador Tarso Genro, que nós precisamos avançar muito e o objetivo do governo nos próximos anos é universalizar o uso da internet no Brasil. E para isso nós vamos precisar de apoio, como também o do governo do Estado do Rio Grande do Sul.